Em rápidas palavras, vamos meditar no texto do Evangelho, João capítulo 8, versículo de número 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 36. Todos, eu acredito que conheçam esse texto, mas é um texto lindo e nós vamos comentar aqui hoje com base nesse versículo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer amém? Eu quero fazer uma convocação aos irmãos que nos assistem pela internet, que estejam aos cultos presenciais. Os cultos de domingo, aos cultos de quarta-feira. As restrições, graças a Deus, estão diminuindo. O número de infectados também, glória a Deus por isso. E nós estamos felizes por essa notícia. No domingo passado, nós já tivemos aqui uma quantidade de irmãos maior do que o habitual. É claro que nos outros também estava chovendo. Mas, deixa certo na sua agenda, para que nesse domingo você venha com a sua família e venha se encher, se fortalecer na palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que neste domingo o culto vai começar às 19 horas. Nós estávamos iniciando o culto às 19h30. Fizemos uma votação no último domingo. Assim mesmo para que o culto acabe um pouco mais cedo. A gente já se habituou a ter um culto de uma hora, mas ele no máximo terá uma hora e meia. Então, das sete até as oito e meia, no máximo. E já começa nesse domingo. Então, para reiterar aos irmãos aqui, o culto deste domingo começa às 19h. Vamos então para a explanação desse texto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu anunciei nas redes sociais que hoje estaria falando sobre três prisões que Jesus pode nos libertar. E de que Jesus capacita-nos a sair delas. A primeira prisão é a prisão física mesmo. Nós sabemos que, quando um homem segue a Jesus, ele também segue a ética da vida. Jesus era ético. E quem se espelha em Jesus, quem tem Jesus como base, quem tem Jesus como modelo, não vai aprontar por aí. Não vai extrair das pessoas. Não vai violentar as pessoas. Não vai cometer erros diante da sociedade. Então, a primeira prisão que eu quero comentar, que Jesus potencialmente nos livra, é a prisão do corpo, é a prisão física. A Bíblia diz ali em Romanos 13, que as autoridades, elas são ministras de Deus para corrigir as pessoas que fazem os males. Então, a justiça de Deus, as autoridades deste mundo, elas não são um problema para quem faz o bem. Elas são um problema para quem anda nas trevas. Elas são um problema para quem anda no erro. Para quem as autoridades deste mundo, quando éticas, são um problema? Para a pessoa que furta, para a pessoa que assalta, para a pessoa que rouba, para a pessoa que é desonesta, que comete erro de estelionato, para pessoas violentas, enfim, para esse tipo de pessoa, então as autoridades, elas são ministras de Deus. E como que um homem se livra ou ele se previne de ter problemas com essa lei terrena? Ora, ele se previne fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, sendo honesto, sendo trabalhador, não invadindo a privacidade dos outros, não invadindo a propriedade de ninguém. É básico, isso é básico. Então, a primeira prisão de que Jesus potencialmente nos livra é a prisão do corpo físico. Lembrando que o evangelho também dá chance para aquele que errou no passado e foi parar lá dentro. Para as pessoas que estão presas, aos presidiários, as pessoas que estão nas penitenciárias, essas pessoas também têm, de Deus, oportunidades. Dentro das cadeias é possível ouvir o evangelho. Dentro das penitenciárias é possível ler os textos bíblicos. E graças a Deus que muita gente sai de lá convertido, convertido mesmo, certo? Agora, essa prisão física, ela não se aplica a todos os povos eticamente do jeito que eu expliquei aqui. Porque, infelizmente, tem lugares que o sentido do que é verdade, do que é mentira, está, infelizmente, corrompido. Como, por exemplo, nos países onde os cristãos são perseguidos. Então, há países em que cristãos são presos por fazer o bem. Cristãos são presos e eles não estão fazendo ou provocando o mal na vida de ninguém. Mas isso é porque os valores estão invertidos. Em algumas partes do mundo, tem gente sendo presa porque faz o bem. Em algumas partes do mundo, tem gente que está encarcerada porque quis seguir o evangelho de Jesus. Para essas pessoas, nós precisamos orar. Nunca se esqueça de orar pelos missionários, pelos irmãos que pregam o evangelho em países perseguidos neste mundo. Porque muitas pessoas, neste exato momento, você, de repente, pode estar numa prova terrível. De repente, pode estar faltando até alguma coisa no seu celeiro. Você está com dores no corpo. As coisas não têm andado bem para você. Mas você sabia que tem irmão seu em Cristo Jesus neste momento que estão presos ou que tiveram seus familiares assassinados e que ficaram sozinhos no mundo? Não sozinhos porque eles têm Deus, mas que perderam as suas famílias apenas porque seguiram Jesus? Porque preferiram Jesus? Imagina! A gente talvez não tenha consciência disso porque habita num país em que há mais tranquilidade para falar de Jesus e para seguir a Cristo. Mas, neste exato momento, tem gente que está com o seu corpo preso porque fez o bem. Então, a primeira prisão que Jesus nos livra é essa prisão do corpo e que se aplica apenas em países em que há uma ética real. Porque em alguns países não há ética, os valores estão invertidos e aí esse texto aqui não faz sentido. Então, a primeira prisão para países éticos que Jesus livra é a prisão do corpo, é a prisão física. Se a pessoa anda certa, ela não vai ser presa. Se a pessoa anda certa, ah, mas se for um erro da justiça, aí é um caso à parte. Mas, aquele que anda de forma justa, de forma honesta, ele ficará livre. Siga Jesus que você vai ficar livre desse tipo de prisão. A segunda prisão que Jesus nos livra é a prisão espiritual. É essa que o texto está falando. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, Jesus veio para nos libertar das prisões espirituais. Antes de Cristo ter colocado seus pés neste mundo, ele já tinha o seu propósito estabelecido. A redenção veio antes da criação. O que isso significa? Significa que você já nasceu marcado com o propósito de Jesus te salvar. Você já nasceu com o propósito estabelecido da graça de Jesus sobre a sua vida. Porque Jesus, ele resolveu salvar antes mesmo de criar essa humanidade. Então, é interessante que a gente saiba disso. Jesus é o Salvador. E quando Jesus se manifestou aqui neste mundo, no seu corpo físico, a Bíblia diz ali em João, capítulo 1, que a verdade se fez gente e habitou no meio de nós. O verbo, Deus, se encarnou, não reencarnou, reencarnou, é uma doutrina do espiritismo. Não, Jesus encarnou, ou seja, o que é espírito tomou a forma humana. E aí ele andou no meio de nós, trazendo a verdade, a luz, a graça sobre os homens. Mas naquele momento que Jesus se manifestou, não era a partir dali que ele estava começando o seu plano. O plano de Jesus já existe desde o início do mundo. Então, você não está longe do controle de Deus. Aqui nós temos alguma liberdade, nós temos, e com essa pouca liberdade que temos, muitas vezes fazemos muita besteira. O ser humano não tem total liberdade, irmão. Basta olhar para as nossas limitações. Nós temos cinco sentidos. Os cinco sentidos são falhos. Outra, a gente está aqui preso pela lei da gravidade. Nós estamos presos pela lei do espaço-tempo. Enfim, nós temos limitações. Essas limitações ainda estão sobre nós. Jesus não nos libertou dessas limitações. Nós estaremos em outra atmosfera, somente pós-morte. Nós estaremos em outra atmosfera, somente no porvir. E isso não cabe nem a gente ficar especulando aqui agora, porque o apóstolo Paulo, ele disse que as coisas que não chegaram ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Ou seja, irmão, vai ser muito lindo na presença de Deus. Então, você está sob o controle. Está tudo sob o controle de Deus. A gente que tenta descontrolar as coisas, porque com essa pouca liberdade que temos, muitas vezes nós pegamos essa pouca liberdade e tomamos decisões erradas. Mas Jesus pode mudar isso. Se você seguir o evangelho de Jesus, a sua mentalidade pode mudar e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a prisão da mente, que Jesus também proporciona a liberdade, proporciona a libertação. Então, para a gente entender uma coisa, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é na questão espiritual. Antes nós estávamos tomados pelos pecados, por seres espirituais da maldade, enfim, nós estávamos debaixo de todo tipo de aprisionamento. Mas depois que Jesus Cristo deu o brado lá na cruz e está consumado, não existe prisão espiritual que te segure, irmão. Você não está mais preso, você está liberto para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa terceira prisão que também Jesus nos proporciona a liberdade, nós falamos aqui a prisão física, falamos aqui a prisão espiritual, que era, enquanto nós não tínhamos entendido a manifestação de Cristo, e a última prisão que eu quero comentar aqui é a prisão mental, a prisão dos pensamentos, a prisão da mentalidade. Ali em Romanos capítulo 12, está escrito que nós devemos ser transformados transformados pela renovação do nosso entendimento. Muitos crentes em Jesus, eles até têm ciência de que não estão mais presos espiritualmente, porque Jesus tem poder para libertar, mas as suas mentalidades estão presas. Agora, se você entendeu o evangelho de Jesus e isso está para todos, a sua mente também vai ser livre. Muitas pessoas estão presas na culpa do passado, muitas pessoas estão presas nos traumas do passado. O passado é um grave problema de aprisionamento mental. O passado realmente traz traumas que fazem com que a pessoa fique andando em círculos. Se alguém quer realmente entender e viver essa liberdade da mente, a pessoa então precisa saber que o que passou não volta nunca mais, agora você tem um outro tempo pela frente e que seja dessa forma um novo tempo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então eu quero que você neste momento repita comigo, diga assim, Eu tenho na minha frente um novo tempo de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Esse novo tempo já está estabelecido por Jesus. Nós é que às vezes estamos com as nossas mentalidades presas e não entendemos isso. Então a partir desse momento se desligue dos seus fracassos do passado porque uma nova história em Jesus você pode fazer trilhar a partir do hoje a partir do agora. Essas são as três prisões. Uma é a prisão física que acomete aqueles que não andam no bem. A outra é a prisão espiritual que Jesus nos libertou na cruz do Calvário e na sua ressurreição. você não está mais nas mãos de nenhum mal. E a terceira coisa que é a mais difícil a terceira prisão é a prisão mental porque está na mente e muitas vezes são paradigmas que estão conosco há muito tempo. Mas em Jesus você pode sair dessa. Em Jesus você pode criar novos pensamentos. Em Jesus você pode ter novas estimativas e em Jesus você pode fazer um novo tempo. e é isso que vai acontecer na sua vida. Um novo tempo de bênção de vitória e de alegria no nome do Senhor Jesus. Está certo? Que seja um tempo de contentamento. O que é contentamento? Contentamento é estar feliz com aquilo que você já tem. Você pode ter alvos na sua vida. Nunca deixe de ter alvos. Nunca deixe de ter objetivos. Mas se você não é uma pessoa que tem contentamento você nunca vai ser feliz. porque sempre você vai estar pensando nos alvos. E os alvos é para o futuro. Então o cristão precisa entender uma coisa. O contentamento você pode ser agora. Você pode ser uma pessoa contente agora. Basta você ser grata ser grato por aquilo que você já tem. Não importa o quão simples seja essas coisas. Em Jesus você pode ter contentamento. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Se você tem onde dormir e o que comer e sejais com isso contente. Você pode ter outros alvos na vida mas não tem a ver com contentamento tem a ver com objetivo. Contentamento tem a ver com aquilo que você já tem. Irmão você já é rico na presença do Senhor porque você conhece Jesus você conhece a palavra e você entendeu hoje que Jesus liberta de três prisões. Amém? Um aplauso para o Senhor neste momento. Fica de pé para a gente encerrar. Aleluia. Irmão Marlene hoje é a última reunião. Ô Jesus a irmã Marlene que esteve conosco no domingo a gente já orou por ela. Depois vocês vão lá cumprimentar a nossa irmã que ela vai para longe ela vai lá para o Canadá. Tá? E tem que ir até de avião porque não é um lugar perto. Que Deus te abençoe grandemente e segura essa palavra tá? Viva novos tempos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra Senhor Jesus nós te louvamos por essa mensagem por essa palavra abençoa meu Deus a sua filha nós oramos mais uma vez por ela irmã Marlene pela sua família que está lá a qual ela vai encontrar e pela sua família que vai ficar aqui meu Deus a sua filha tem alguns meses para ficar por lá e que seja tempos de bênção tempos de vitória abençoa todos os demais irmãos na tua presença livrando de todo o perigo abençoando as suas mentes para que essas três verdades pregadas aqui hoje possam ser verdades na vida de cada um em nome de Jesus amém e glória a Deus que culto gostoso irmãos como é bom estarmos na presença do Senhor com as mãos levantadas a graça do Senhor Jesus o amor de Deus a comunhão do Espírito Santo seja com todos e o povo de Deus em uma só voz diz amém Jesus aplausos para o nosso Salvador Senhor Jesus amém aplausos para o nosso小心 Obrigado.